Quando eu quero falar com Deus, às vezes me cabo E elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai, ele escuta o que pede, o meu coração Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro E alívio pro meu coração Eu a ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor, sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele conduz Deus é Pai Deus é Pai Deus nos fala que a ele se chega seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde ele não esteja Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja E está dentro de nós Deus no céu, Deus no céu, Deus no céu Deus no céu Deus no céu Deus no céu